É, talvez eu não tenha colocado. Eu não tenha colocado em tela cheia. Tem uma janela sem moldura? Tem não. Tem sim, cara. Para de ser noia. Para de ser... Jumento. Agora foi. Ah, foi, 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 foi. O pessoal falou que foi. O pessoal falou que foi. Mas aí quando ele minimiza não vai aparecer, cara. Claro que não. Abre o LOL. Abre o LOL. Calma. Calma, caralho. Porra, vocês estão... A configuração lá primeiro, porra. Ainda não... Ainda não... Ainda não... Nem carregou, velho. Ô, Jandão, eu vou comer teu gulso, se tu ouça. Vídeo. Vídeo da puta. Aí, bota sem moldura. Bota o gráfico de baixo. Agora tu abre lá o coisa. Abre o... Ah, ele tá aparecendo aqui. Boa. Só deixa eu tirar o QR Code aqui da tela. Porque senão... Ah, não. Na verdade, eu vou deixar... Eu vou deixar e vou colocar o... Ô, bosta. Um pouquinho mais pra cima. Deixa em cima do mapa mesmo. Pra ninguém... Não. Mas deixa eu... Calma. Caralho, vocês são muito agressivos, cara. Nossa, muito devagar. Ó, a escala pica, cara. Olha quem tá falando. Vai te manter o suco, porra. O LOL tá torto. Porra, logo... Desconserta o LOL. Ô, caralho. É negúmino. Centraliza o LOL. Calma. Caralho, tô muito dentro. É só tu dar Ctrl F, cara. Com LOL. Seleciona a janela do LOL. Ô, filho da puta. Calma, desgraça. Aperta Ctrl F. Eu vou... Eu vou ter que... Eu vou parar de compartilhar aqui. Porque senão vai travar. Eu vou desabilitar a prévia. Porque senão vai travar também. E agora eu vou pro LOL aqui. Ô, finalmente, meu Deus. Que parto. Puta no palcozinho. Oi? Pode puxar? Boa. Cuidado com muita coisa aberta assim. Ô, o Katsu. Eu já fechei tudo aqui. Que vai me zoar aqui Ué, não anda Meu bichinho não anda Eu sei, mano Eu tô clicando na tela e ele não anda Nossa, que jogo lixo, cara Deus livre Pelo amor de Deus Aquele com o meu, a tua mãe? Aí tu foi longe Tá travando Tá travando, não Não, pra mim não tá travando Como é que tá na live? Tá de boa? Se tiver na live Que dado Que dado Ah, filha da puta Cuidado Ah, tá travando Pera aí, então Deixa eu dar uma baixada aqui Ó, qualidade Baixa, baixa Eu vou botar tudo embaixo 240 FPS Aqui, ó É esse aqui, ó Esse aqui que eu tenho que mexer, ó Ok Ah, agora vai rodar tranquilinho Aqui, ó Já, já baixei Já Agora tá liso Boa, boa Agora sim Liso não Eu escolhi a Jinx O que que ela faz? Atira Que nem uma puta Atira Quando você matar alguém Você bate mais rápido Aí você bate mais rápido Do que você bate antes Caralho, eu vou morrer pro farm É, já tô odiando já Essa merda aqui Você aperta Ctrl Mas que Para as skills Joga Alô, parece que tu fumou uma pedra de crack Tu nunca mais quer parar Porra Cara, eu tô perdidão aqui nessa mapa Aí, aí Morri, 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 morri Morri Tenta dar só o último hit nos minions Calma lá, chat Pelo amor de Deus Jinx é bot lane Você joga na lane de baixo Ah, eu tô na lane certa, então Cara, eu nunca joguei isso forte, cara Aprendi tudo direto no top de Darius Cara, meu Não tem como só mudar a questão de andar pelo mouse, cara Isso é muito ruim Meu Deus, que coisa ruim, cara Só love, só love Clássico demais, cara Demais, demais Você nunca jogou preston, não, porra? Não Eu nunca jogou tíbia Aí, a tíbia também Tota Não, mas tíbia dá de mexer, porra Nas setinhas Não, mas isso aí é coisa de otário Ai, cara, para Não sei, anda no setinha Deixa eu pensar Andava, cara Ai, a vadia tankou Eu ia matar o cara Matei o meu primeiro personagem no LOL Primeiro bot, meu Teu primeiro bot Foda-se Foda-se Não, é assim que nasce mundo Ele falou o personagem Não, é o bot, realmente é o bot Mas não deixa Não deixa de ser Não deixa de ser o personagem Pô Você é maluco, você? Tá usando droga, né? Sou filho de uma puta Ah, você não sabe falar por alguém direito Maluco Maluco, maluquinho Ah não, peraí, né? D.O.F. são esses spells para uso Ah, pode crer Ah, cara, quem nunca? Eu nunca Ainda? Ah, chat, pelo amor de Deus É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo Tu tá em qual sala lá, o... O Horaquim Ah, tá, tá Alguém puxa ele lá então, fazendo um favor Salve, Fábio Tudo certo, meu mano? Como é que você tá? Vou morrer, morri Ei, careca Não morri não, caralho Tô vivo ainda Tá bem, tá bem Tudo ok Boa, cara Primeira vez no LOL, cara Acredita que eu fui corrompido? Caralho, morri Agora sim morri Morri Fui... Fui corrompido Pelo LOL Lembra que a formiga do filme lá da Disney É, exatamente Ai Fazer Luda então, né? Provavelmente Tô tomando um Cora agora, chat Mas o pessoal falou que é normal Tomar um Cora no primeiro partido É normal sofrer nesse jogo Meu, minha Jinx não dá auto-ataque Gente, eu comprei... Minha Jinx não sabe que ela tem duas armas diferentes Eu comprei Sona e fiz A porçãozinha de Cora Ahn... Ou aquele meme que vai dar E não deu É exato, Okatsu? Exatamente Ó Fabão, esses funk que tão tocando é da tua época? Deve ser, né? Eu não sei qual que é a tua idade Ah, da época que ele era adulto já Ah, esse aqui eu escutava na minha infância Aí resolvi puxar aqui Matei mais um Caralho Matei mais um, caralho Eu sou muito bom Matador de bote Toda festa aqui eu tocava essas músicas Boa, cara Não, essas músicas Esse... Esse sim são os... São os funk bons Ahn... Atena Obrigadão pelo seu follow Atena Alongamento Pera aí Deixa eu mostrar pra vocês aqui na live, ó Qual a cadeira que eu sento, ó Essa aqui é a cadeira que eu sento, ó É um banquinho Ah, e ele senta aqui no meu colo, a cadeira É, quando... Quando eu não sento Quando eu não sento em outra coisa É nessa cadeira que eu sento aqui Mas é ruim pra caramba essa cadeira aqui, meu Deus Tem que tá alongando direto Corre, corre Caralho, eu fiz um killing spree Não tá dando, é com a outra arma que bati Oh, o que que é um killing spree? Não, não é, com a outra É a outra que dá dano Eu tô enfurecido Filho da puta D'Alto tá aqui Ahn... Mano, vendo tu jogar Já deu ideia pra jogar também Faz isso comigo não Acho que já tô corrompendo o chat também já D'Alto tá aqui É, olha, olha, olha Abre lá, Katsu, porra Não deixa eu sofrer sozinho, não Vamos jogar nós dois lá Pra apanhar Ok Oi, eu vou jogar essa aqui E depois eu vou tomar banho Você toma banho? Tu toma banho? É, exatamente Ele não tem cara de quem toma banho Não tem mesmo Pô, tem que lavar minha mão, né? Lá tem pia pra quê? Você não tem pia Você toma banho na caixa da água Tá que nem o banquinho de cozinha, cara É complicado esse banquinho aqui É muito ruim esse banquinho aqui, cara Ah, isso não tá alongando direto Ah, morri Desgraça Eu demorei muito pra acostumar a jogar LOL Cara O pessoal falou três dias aqui, ô Uraki Até pegar o jeito Vamos ver Por três dias eu ainda vou aturar a jogada Depois eu vou quitado, hein? Ah, entendi Aí você vai ficar quatro, cinco meses fora E você vai baixar o jogo de novo Entendi Aí tu vai virar um... Caracudo de LOL Um dependente de LOL Um dependente de LOL Dependente de LOL Vai continuar batendo penha pra desenhar E ambos os sentidos Dependente de LOL é triste Caralho, do nada É, tu estranha Eu já... Eu entrei no servidor O Jandel tava na sala Eu já coloquei no título da live Mas esses dois Porque eu já sabia que ia vir besteira Mas tem que botar nas configurações Não no título Sabe disso, né? Não É, exatamente Meu Deus, alguém mata alguém Meu Deus, dá alto ataque Isso é retardado Não tá guardando isso Cara bom, pô, filho de... De maquinha gaveia Cura Demorei por causa dos itens Build, meta Pois é, tem coisa que... Toda questão de compra, né? Eu também não sei não O que é essas parâmetros Eu também tenho que ver Matrix Ai, meu caralho Ai, meu caralho Vou mudar o tanto ataque O c...